Conferência de jovens Duas vezes por ano eu venho para a estância Mas é tão difícil ser um jovem hoje As pressões do mundo Minhas vontades As lutas espirituais Às vezes eu penso em desistir Mas quando eu olho para o amor dos irmãos Daqueles que cuidam de mim Eu me encho de coragem Invoco o nome do Senhor e falo para mim mesmo Eu quero ser uma jovem normal no plano de Deus E serei um jovem herdeiro no reino Conferência de jovens Conferência de jovens Venho em todas Fico tão impressionado Totalmente encorajado ao me reunir Juntamente com irmãos em plena comunhão Doce é tão fluir Com rica e espera que eu vivo Me liberta dos temores e conflitos Transporta-me A outra dimensão Por isso eu quero ser guardado Nesse fluir de amor Por essa vida sou regado Invocando o Senhor Não abro mão dessa esfera Foi o que me salvou E grito alto sem receio Feliz, feliz, feliz Na igreja estou Fico morto e perdido Totalmente indeciso Quando estou em mim Não consigo enxergar Nem Deus tocar Nem ver o Seu agir Quanto triste é a vida sem a igreja Não importa o lugar que eu esteja Quero voltar Quero voltar A essa dimensão Por isso eu quero ser guardado Nesse fluir de amor Por essa vida sou regado Invocando o Senhor Não abro mão dessa esfera Foi o que me salvou E grito alto sem receio Feliz, feliz, feliz Na igreja estou Se quiser ter alegria A saída ou utopia Posso te ajudar Vem pra essa comunhão Libera o perdão Vem, Deus está Com rica é a vida da igreja Um lugar onde todo mundo almeja Um descanso É outra dimensão Por isso eu quero ser guardado Nesse fluir de amor Por essa vida sou regado Invocando o Senhor Não abro mão dessa esfera Foi o que me salvou Foi o que me salvou E grito alto sem receio Feliz, feliz, feliz Na igreja estou O que me salvou Eu quero ser guardado Aqui Fala Vou declarar o salão do Senhor O que me salvou 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 O que me salvou